e começando aqui a visita no na sala do Ibiza mostrando toda essa testada de frente para o mar vista lateral aqui aqui embaixo terraço da área de lazer ali eu tenho faros então a vista aqui não fica prejudicada em nada eu tenho vista de toda a orla do Pontal Norte ao Pontal Sul e nesse apartamento eu tenho a cozinha integrada é muito bem servido de bancadas em Silestone já equipado aqui com churrasqueira de fogão lava-louça coifo instalado minha cozinha o espaço para sala de jantar ao lado ambientes bem amplos e a possibilidade aqui inclusive quem está na cozinha com uma vista mar super agradável ambiente como é todo integrado permite a confraternização constante aqui de amigos familiares nesse espacinho aqui para um aperitivo um bate-papo depois temos a sala de de TV inclusive uma lareira aqui ao lado do rack da TV ladeira álcool mais uma sala de estar dois elevadores sociais e um de serviço esses dois elevadores vão chegar aqui no apartamento do lavabo fica bem oculta a sala de TV com essa vista maravilhosa chegamos à área de serviço que também é bem espaçosa tem aqui mais um armário para armazenamento ou dispensa a entrada de serviço a entrada de serviço e a dependência que foi transformada aqui numa dispensa bastante área para armazenamento e ainda tem um banheiro completo inclusive com ducha aqui dentro da área íntima tem esse armário para rouparia então tem espaço aqui para lençóis travesseiros edredons aqui eu tenho a primeira suíte todas tenho no mínimo 12 metros quadrados daí para mais maquiagem eu tenho aqui uma penteadeira com iluminação aqui a segunda suíte convertida num home office um sofá para com gaveteiros embaixo também na verdade uma sala de estudo né o antigo proprietário tinha filhos pequenos e os adolescentes aqui ficaria a sala de estudo deles muito prática muito prática uma bancada bastante espaço de armazenamento poderia ter aqui uma tv com videogames quadro de avisos e aí e aí e aí e aí adentrando a terceira suíte que era um quarto de menina e aí e aí o painel para desenho espaço de escrivaninha para estudos tom de rosa e aqui finalmente a suíte master eu já começo apresentando esse closet que é show iluminação por dentro para aqui para aparecer bem as roupas com janela para parejar bem e deixar uma claridade de sol entrar o ambiente de quarto muito bem resolvido também aqui temos uma cabeceira com iluminação direta aqui para paredes revestidas em madeira um rack para tv um espelho e essa unidade conta com uma varanda e aí 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 e aqui temos o famoso banheiro do Ibiza com duas cubas dois vasos sanitários duas duchas de teto e uma confortável hidromassagem com vista para marina há onde você relaxar com muita classe é e aí 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 hei